Fala galera, Luiz Martins que vos fala hoje, sabadão, olha a música, é uma homenagem a Guigui, hein Guigui, lembra disso Guigui? Na sua juventude já pegou muita gente com essa música aí, tô sabendo. Galera, como é que foi o feriado de ontem, emenda? Né, sábado não é feriado, então chega né, hoje a gente vai treinar normal sem descansar, beleza? Galera, aquecimento é mais que um ódio, tá? Então vocês vão fazer 40 abdominais, 30 querubel swings e 20 box jump, opa! Olha a falha técnica aqui, aí ficou do outro ódio, né? Então vamos lá, vamos repetir o aquecimento, só para eu editar. 3, 2, 1, graças a Deus do estúdio. É Guigui. Ó o aquecimento, o aquecimento já vai fazer de uma paulada só. 40 abdominais, tá? 30 querubel swings e 20 jump lunges, certo? Eu conto o jump lunges e o salto, não as pernas. Tudo bem? Então salta 20 vezes, então direita e esquerda tem que contar 1, beleza? E a imobilidade, a gente tem o pigeon, alongamento de glúteo com a perna lá na frente, que a gente se debruça por cima das pernas. O volume squat é a especialidade do Bruno, fica perfeito lá embaixo, né? Então, é uma maravilha. E aí o alongamento do periforme, o que você se ama, você abraça o seu joelho e fica puxando aí o bumbumzinho. Sexta-feira é importante, beleza? E aí a gente tem acessório, ó. Acessório a gente tem split squat, vamos fazer unilateral esse split squat, ou seja, um implemento só no braço e alternando. O braço é diferente da perna, então são 5 para cada posição de braço que vai trocar, 3, 7 e 10. A gente tem o reboteiro, como diz o Bruno, para ele entender que ele não lembra o exercício. O vertical jump, ele vai fazer 10 saltos na altura, mas com target, coloca um local para você pular e bater a mão, para você tentar sempre pular alto, não só simplesmente fazer saltitos, tá? Tem que ser um salto mais alto e descansa bem, entre esses que dá o ajudeado. E aí a gente tem o front raise, que é elevação frontal aqui, ó, com o dumbbell, tá? Ou com o seu querobé, ou com o peso em cada mão, ou com o peso só na mão, fazendo um ombrinho. Beleza? E aí bora, pensei que nem tinha escrito o nome. Você tá, hoje tá difícil, hein, Luiz? É, o feriado a gente perde o ritmo, né? A gente tá no feriadão, a gente tá na... Aquele ritmo de trabalho alucinado. Nos dias de feriado, a gente, pô, vai fazer o quê? Tô em casa, né? Então aí o feriado travou todo o ritmo, né? Então, como é feriado, a gente não lavou a casa, tá uma zona total, a gente foi uma festa, né? Porque dá uma descansada no feriado, né? Só tá dormindo em pé. É, tá totalmente diferente, porque a rotina nossa da quarentena tá muito grande. Aí o feriado, realmente, o pessoal fica em casa com o feriado. Tá? Então, de 21 a 3, certo? Vai fazer uma escada decrescente, vai ficar diminuindo as repetições a partir do 21, toda a tabuadinha que vocês tiverem aí, tá? E vocês vão fazer overhead lunge e dips. Dips é uma paralela, tá? O afundo, a gente pode usar uma cadeira, pode usar um caixote, pode usar qualquer coisa. Se você tiver argola em casa, se você tiver uma barra simétrica, pra você fazer a paralela, o tríceps aí, tudo bem, dá pra fazer, certo? E aí, é isso aí, não tem muito segredo. Overhead lunge, o peso passando a cabeça é um peso só, peso tradicional. E o dito que a gente vai mostrar com o nosso bambino de plantão, tá? Vieniqui. Aquecimento. Abdominal, abraçando o joelho tradicional. Pode ser abimete, pode ser qualquer abdominal, tá? Que você vai fazer. Completou 40, faz a repetição do jeito que você quiser, certo? Aí você pega um implemento pra você fazer o querobel swing. Tá, ó. Faz o russo ou faz o americano querobel swing. Né, ó. Isso. E aí o jumping lunge, tá? Então, ó. Vai, troca, saltando. Esse aí foi um, entendeu? Tem que fazer direito um, esquerdo um. Aí assim vai. Beleza? Mobilidade, ó. Pigeon, tá? E aí a primeira posição é essa. Se conseguir colocar o cotovelo no chão, vai com o cotovelo no chão. Se conseguir deitar no chão, deita no chão. Essa parte aí o Bruno tá melhorando, hein? Aí o bórum squat, que é a especialidade dele. O Bruno esses dias tava dando curso online. O pessoal da Itália lá, de bórum squat. Né, então ele fica a posição, ó. O tronco perfeito, ó. Reto. O peso no calcanhar. Vai forçando os joelhos, os cotovelos com os joelhos pra fora. Tá? Vai brincando nas posições aí. Beleza? E aí o piriforme. Que a gente senta no chão e abraça o joelho. O Bruno nunca lembra. Já tá há 66 dias fazendo os mesmos exercícios. E ele não lembra. Tá, ó. E aí deu 40 segundos. Troca a posição. Ou simplesmente você pode abraçar o seu joelho. Se essa posição estiver difícil pra você. Beleza? Tá, então a posição de lunge, split. É o pé um pouquinho mais à frente, ó. E aí o peso tá num lado só. Vai fazer assim. Cinco com esse lado. Troca imediatamente. Cinco do outro lado. Pra completar a série de 10. Tudo bem? Descansa um pouquinho mais. Aí vai ser repetir três vezes. Depois a gente vai pro vertical jump. Ó lá. Ele foi lá pro cantinho. A faixa amarela, tá? É o target dele. Você provavelmente vai ter um target de lado. Não vai ter de frente, né? Sei lá, na sua casa. Mas geralmente você vai bater num ladinho. Então você salta e tenta bater, ó. Isso. Aí bora. Tá? Tenta não dar um espaço muito grande entre um salto e o outro. Tá? Porque são 10 saltos seguidos. Tudo bem? E aí você tenta ganhar uma altura máxima em todos os 10. E aí você pega um peso. Pode pegar os galões dos gêmeos. E o elevação frontal, ó. Se for com um em cada braço, é só isso aí. Tá? Se for com um peso só, é só segurar o peso com as duas mãos. E fazer a mesma coisa. Se quiser fazer alternado, também pode. Tudo bem? E aí bora pra a música predileta da Guigui, né? A gente tem overhead lunge. Então vai pegar o peso seu, vai colocar acima da cabeça, ó. E aí eu passo a frente, toco o joelho no chão. E vai trocando isso aí. Tá? A mão pode ser a mesma o tempo todo. Se você quiser trocar, é opção própria. Se não, você vai completar 21 lunges aí. Tá? Do jeito que você quiser. As repetições, 3 de 7. Escolhe o que você quer fazer. Faz 21 direto. E aí o dip. O dip, você pode usar uma cadeira, um caixote, alguma coisa. Pode usar esse próprio caixote aí, ó. Isso, assim tá ótimo. Aí coloca a mão, senta nele, coloca os pés pra frente, ó. E aí desce pra fazer o dip. Tudo bem? Ah, então se você tiver o banco mais alto aqui assim também, ó. Aqueles bancos de bar. Ou uma cadeira um pouquinho mais alta, alguma coisa. Você pode apoiar a mão e fazer os dois. Né? Sem o pé no chão, obviamente. Fazer essa posição. Olha o Luiz sendo rápido num sábado à noite, hein. Você viu? Hoje é, meu. Porque o feriado deixou a gente energético, né. A gente ficou em casa aí, né. Todo mundo quebrou toda a rotina aí o feriado e antecipado. Vai até segunda-feira esse feriado aí. Vai ter umas férias antecipadas. Beleza? Galera, bom sabadão. Guiguir. Depois manda um vídeo aí da música, você dançando no ódio pra gente ver aí. E a Gui adora. Certo? Falou, galera. Bom sabadão aí. Até amanhã. Tchau.